MÚSICA Arrasta ela, eu vou arrasta ela Pro bico da favela, pro bico da favela Piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas Pinho, 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 pinho A pora meta é pão na xereta 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 E se a minha piroca na tua bucita faz um barulhinho quebolado Vabapo, vabapo, vapo, bate a bucetando o saco Vabapo, vabapo, vapo, bate a bucetando o saco Vabapo, 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 bate a bucetando o saco Minha piroca na tua bucita faz um barulhinho quebolado Minha piroca na tua bucita faz um barulhinho quebolado Minha piroca na tua bucita faz um barulhinho quebolado Bate a buceta Bate a buceta Bate a buceta